Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mas, Jesus dirigiu uma reunião mediúnica. Será que nós poderíamos conceber Jesus participando, ou mesmo dirigindo um trabalho mediúnico, quando ele passou aqui pela terra? Pensem um pouquinho. Quem acreditaria se só eu estivesse falando isso? Mas, felizmente, não só sou eu. Porque, para nós comprovarmos que Jesus realizou um trabalho mediúnico, nós vamos relembrar a passagem da transfiguração. Essa passagem que foi relatada por três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. E ainda teve a participação de João. E conta-se o seguinte, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os, só eles. Então, só foram eles a um alto monte. E ali ele transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mas, nisso, apareceram quem? Moisés e Elias a conversar com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa cobriu com sua sombra. Tudo ali, em uma voz vinda da nuvem, dizia, Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Olha que impressionante e lindo, né? Um momento. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com a face por terra, muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo, Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. Enquanto eles disseram do monte, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém o que acabaste de ver, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Muito bem. Passagem ali ficou entre eles. Mas Marcos relata sobre a vinda de Elias. O que quer dizer essa vinda de Elias? Que os discípulos fizeram a Jesus essa pergunta. Então, por que é que os doutores da lei dizem que Elias há de vir primeiro? Por quê? Porque existia em todos os ensinamentos das profecias que antes de o Filho do Homem renascer, o Cristo renascer, o Messias renascer, Elias teria que voltar. E eles não tinham visto Elias, é claro. E Jesus fala, Eu, porém, vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Trataram como quiseram e também assim hão de fazer sofrer o Filho do Homem. O que aconteceu? Os discípulos compreenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Está claramente isso em qualquer Bíblia que a gente pega. E o que a gente observa nessa passagem? Que Jesus se transfigura diante dos três discípulos, ou seja, o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz e surge diante deles as figuras de Moisés e a figura de Elias. E nesse fenômeno, Jesus utiliza-se de seu o quê? Do seu animismo, do seu próprio potencial espiritual, junto com as energias das esferas superiores para materializar os dois profetas. Jesus faz esse trabalho ali de materialização. Então, ele está dirigindo aquela reunião mediúnica. E a materialização foi tão perfeita que permitiu que os profetas dialogassem com Jesus. Eles conversaram com Jesus. E o fato deixa os discípulos muito impressionados, muito apavorados, a ponto de Pedro perguntar aquilo que ele perguntou. Mestre, quer que façam a tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, para abrigá-los aqui? Olha só, como é que eles ficaram super impressionados, quer dizer, a materialização era perfeita. Então, eu pergunto a todos vocês e a quem quer que seja, foi ou não foi uma reunião mediúnica que Jesus realizou ali naquele monte? Porque, penso assim, se aquilo não foi uma reunião mediúnica, teríamos que pensar que Jesus era um mistificador, era um enganador, era um embusteiro. Mas disso nós temos certeza que ele não era. E nessa passagem, além do fenômeno de materialização que está ali relatada, Jesus aproveita para dar mais duas lições maravilhosas. Quais seriam elas? A primeira, Jesus disse bem claro que podemos entrar em contato com os mortos, ou melhor, entrar em contato com os espíritos desencarnados. Ou será que ele iria quebrar a regra de Moisés e deixar esse mau exemplo para os homens? E o próprio Moisés, se fosse realmente contra o contato com os mortos, por que ele apareceu naquele momento? Estaria Moisés se contradizendo? O fato, meus amigos, é que o intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu. Moisés apenas proibiu os excessos. E Jesus vem ali deixar clara essa possibilidade quando convoca o próprio Moisés para dar testemunho. O próprio Moisés vem dar testemunho que esse intercâmbio mediúnico, esse intercâmbio entre os dois planos existe. Outra coisa interessante, Moisés proibiu os excessos. Agora, tem muita gente que diz que não dá para os espíritos se comunicarem conosco. Poxa, se Moisés proibiu os excessos, é porque as pessoas se comunicavam com os espíritos. Moisés ia inventar alguma coisa? E tem gente que não acredita no contato, porque Moisés proibiu. Moisés ia proibir uma coisa que não existe? Isso é um questionamento que a gente faz que ninguém sabe responder, mas nós sabemos. Existia o contato, ele só proibiu os excessos. E nessa passagem, o próprio Moisés vem dar testemunho que isso existe. Quer dizer, vai por terra aquilo que as pessoas pensam que não pode ter contato com o outro plano, com os nossos entes que já partiram. E a segunda lição, Jesus apresenta claramente mais uma vez a realidade da reencarnação. Justamente quando os discípulos questionam quanto à materialização de Elias. Pois era sabido que antes do Cristo nascer, o Filho de Deus nascer via a terra, era necessário que Elias viesse primeiro, como nós já falamos agora há pouco. E eles não tinham visto Elias retornar. Ninguém tinha visto Elias. Então, como que eles poderiam ter certeza que Jesus era o Filho de Deus mesmo, era o Messias, se Elias já não tinha aparecido, não tinha nascido? E diante desse questionamento, Jesus informa que Elias já tinha vindo e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. E assim também iam fazer com ele, com o Filho do homem. Maltratá-lo, vilipendiá-lo, matá-lo, fazer tudo o que aconteceu. E essa passagem, maravilhosamente também, termina com os discípulos entendendo perfeitamente que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, concluindo, João Batista era Elias reencarnado. De uma coisa nós temos certeza. Jesus era a verdade e veio dar testemunho dessa verdade. Esses ensinamentos estão inseridos na Bíblia. Estão cristalinos ali que nem dão mais de interpretação. Tem muitas passagens que a gente tem que interpretar. Um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Mas ali está claro. Jesus falou, e não só dessa vez, que João Batista era o Elias reencarnado. Não só falou dessa vez. Falou em outras passagens também. Porém, muitas pessoas teimam em não verem a verdade e nem falarem sobre essas passagens quando estão nos seus púlpitos. Quando chegam nessa passagem, pulam. Não falam sobre isso. Só usam o que é conveniente para manter as pessoas sobre suas dependências, sobre seu julgo. Claro, todos têm o direito de pensar e acreditar no que quiserem. Todos têm esse direito. Não podemos tirar o direito de ninguém. Mas como é que podem bradar aos quatro cantos que são cristãos, fiéis, e não aceitam essas verdades vindas do próprio Jesus? Foi o próprio Jesus que falou sobre a reencarnação, sobre o contato mediúnico. E a gente termina com aquela frase vulgar que todo mundo conhece até dizendo o pior cego é aquele que não quer ver. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês